Por muitos anos eu fiz filmes para a família assistir Eu gosto de todos os filmes que já fiz Às vezes eu encontro alguma mãe nas ruas E ela segura meus braços mais forte do que deveria E diz, meu filho está seguindo o mau caminho por sua culpa Era uma vez os maiores e mais fortes guerreiros do mundo Ah, podem aplaudir agora Eu me empolguei em fazer um filme mais longo Para que minha mãe me deixasse sozinho e não me beijasse Então... Começou a chover goma de mascar Começou a chover goma de mascar Por que não? É uma história para dormir, pode tudo